Atenção, atenção, vocês estão de quarentena, não saiam para a rua Aproveitem que estão nas suas casas, escute a rave do Bravo de novo Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Me põe, toma, 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 toma Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha vida Rebola, menina, não vou de parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Rebola, menina, começa a sentar Fudeu modinha, o pai tá no controle AJ KNOX Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Pior, toma, 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 toma .. Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox. Oficial Ritmo dos Mega.